Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário é sobre Still. Ainda sou o Michael J. Fox, documentário dirigido por Davis Guggenheim, lançamento Apple TV+, que já está disponível no catálogo do serviço de streaming. O Davis Guggenheim foi um diretor que ganhou grande notoriedade mundial com uma verdade inconveniente, que inclusive venceu o Oscar. Só que nos últimos tempos ele estava muito mais focado para a área política. Em 2020, por exemplo, foi fundamental para estruturar toda uma série de curtas sobre o Joe Biden, que acabaria sendo aproveitada pelo Partido Democrata primeiro na convenção e depois naquela campanha presidencial. E agora ele retorna com um projeto documentário, aliás, um grande projeto sobre o Michael J. Fox, que é essa grande celebridade, uma celebridade muito querida, que tem o diagnóstico da doença de Parkinson. O Michael J. Fox, até ele tem crédito de roteiro também, uma abordagem que eu considero bem interessante, porque o documentário também tem como base livros. O Michael J. Fox, nos anos 2000, tem várias publicações e a última delas, que é No Time Like the Future, inclusive apareceu em várias semanas na lista dos livros mais vendidos dos Estados Unidos. É bem provável que depois, por exemplo, de reassistir de volta para o futuro, alguém, por curiosidade, coloque o nome do Michael J. Fox no Google e aí vai ter justamente esse direcionamento para a doença de Parkinson. Esse bate-pronto, às vezes, é muito simples. Uma outra coisa mais complicada é de você trazer um contexto e notar grande dificuldade, né? O dia a dia, como é complicado lidar com a doença. Então, em 1998, o Michael J. Fox faz essa revelação, que ele já estava lutando há algum tempo contra a doença de Parkinson. De lá para cá, aconteceu muita coisa, até mesmo quanto a evolução da doença. Então, também é um documentário atualização. E aí, aqui, eu precisaria fazer um parênteses quanto a documentário atualização, especialmente de grandes nomes da indústria, seja TV e cinema, que seria para o caso do documentário Val de 2021, que mostra a questão do Val Kilmer, como ele enfrenta a sua doença também e a dificuldade da sua rotina. Simbolicamente, o projeto do Davis Guggenheim aproveita duas grandes bases. Cinema, de volta para o futuro, porque de volta para o futuro é esse propulsor da carreira. Tem uma citação ao programa do Hebert e do Siskel, por exemplo, que fala, né? Grande atuação, onde parece que ele se consolida como uma mega estrela do entretenimento. Na televisão, Spin City, pela importância, pela relevância, por como o Michael J. Fox constrói essa série de televisão graças à sua grande competência. Então, ele tem uma vasta carreira, mas esses são os dois principais projetos aproveitados, por exemplo, em imagens de arquivo. Porque estruturalmente, o interesse do Davis Guggenheim é de justamente fazer uma mediação de dramatização para a entrevista, também levando em conta essas imagens de arquivo com várias cenas icônicas. Grandes momentos no cinema, grandes momentos na TV, frases marcantes. Isso tudo está nesse documentário e se torna também uma experiência emocionante e recompensadora para quem gosta do ator. Então, durante o documentário, nós vamos acompanhar desde a primeira lembrança do Michael J. Fox de que algo não estava certo, quando ele observou que o seu dedo mínimo estava tremendo, e aí depois com relatos e imagens sobre os seus desafios e a luta diária do ator. Eu confesso que eu já conhecia essa questão da batalha dele com a doença de Parkinson, mas uma coisa é você ler uma matéria que tem um recorte fotográfico, uma que outra imagem. Outra coisa é você ver um documentário em que o próprio ator fala das dificuldades do seu dia a dia, para uma caminhada, para algo que parece básico, porque existe esse estranhamento. Opa, será que eu não vou mais conseguir fazer as tarefas do cotidiano? Então, até ele cita em um momento que, na década de 90, ele diz que chega simbolicamente no fundo do poço. Depressão, vai precisar buscar refúgio em remédios, no álcool. E aí, simbolicamente, o diretor aproveita todo o legado dele como grande estrela do cinema e TV para fazer um vasto resgate que é focado especialmente nos anos 90. Como ocorreu o diagnóstico, como ele recebeu a informação e precisou lidar com isso. A progressão da doença acaba sendo mostrada em pequenos recortes com o próprio trabalho do ator, especialmente na TV. Então, se você pega imagens de Spin City antes da revelação da doença, em 98, você imagina o seguinte. Olha, ele conseguiu criar artifícios para esconder a doença e aplicar isso na série. Eu me lembrei, fazendo um parênteses, do caso do Bruce Willis, que foi diagnosticado com a afasia. Que hoje, com o diagnóstico, você entende justamente isso. E como foi criada, basicamente, toda uma estrutura para querer esconder isso do público. A diferença dessas situações é que, para a afasia, o Bruce Willis contou com uma estrutura que partia do estúdio. Desse estúdio, para explorar a imagem do ator, para o Michael J. Fox, ele cria esses artifícios para a sua própria proteção. Porque ele não queria ser considerado o coitado, que não poderia mais trabalhar, que não conseguiria mais fazer atividades do dia a dia. Então, ele até fala de uma questão que até parecia um tabu. Será que a indústria de entretenimento vai entender a doença, que parece algo tão básico? Mas, no meio dessa indústria, é tão agressivo também. Quando ele faz a revelação da doença, em 1998, ele abre uma nova forma de contato com o seu fã, de transparência, para mostrar o que está acontecendo mesmo. E ele continua trabalhando com o público que acompanhava ele, mas também, simbolicamente importante, para o futuro. Porque ele abre uma fundação que se torna referência em pesquisa da doença de Parkinson, que leva o seu nome. Então, a carga emocional é fortíssima pelo que ele viveu e vive, mas sempre com a noção de que Michael J. Fox também é um vencedor e lutador. Mesmo com limitações, e você vê como isso, às vezes, afeta o próprio humor dele, que é uma pessoa super talentosa e bem-humorada. Então, como uma caminhada na rua vai render um osso quebrado, isso, claro, teria uma longa consequência. Então, é um documentário atualização também, que presta tributo à carreira dele e ressalta a importância da comunicação também para a questão da doença de Parkinson. Até porque, como eu disse, o Michael J. Fox acaba investindo bilhões, graças à sua fundação, na pesquisa. As sutis transições emocionam, especialmente da dramatização para a entrevista, da entrevista para a imagem de arquivo, uma grande frase no cinema, uma grande cena na TV. Eu penso que, assim como o documentário do Val Kilmer, existe um problema estrutural quanto a recorte, onde você, como é que vai explorar em uma hora e meia toda uma carreira fantástica, todo um legado. Então, a base é focar mais nos anos 90. Buscar um referencial de prestígio já a partir dos anos 80, então um referencial no cinema de De Volta para o Futuro, e aí depois, nos anos 90, uma intermediação a partir de Spin City e a partir da doença. O recorte feito é de valorizar os anos 90 para depois ter 20 anos em dois minutos. É basicamente a mesma coisa, o mesmo problema de Val. Eu acredito que o diretor foi super competente ao montar um grande projeto com o material de arquivo que ele tinha, mas ele não é um bom mediador para levantar tópicos de interesse para o próprio Michael J. Fox. Por que não estimular uma reflexão sobre o sucesso literário dele, sobre compartilhamento de memórias, usando um documentário para isso, que eu acho que seria fascinante? Essa questão de 20 anos em dois minutos, com aquele pacote de vídeo final para dar conta de tudo que não foi explorado, eu considero que foi algo bem apressado. Porque é um documentário que tenta lidar com o passado e presente já como estimulado no título. É uma ligação constante do começo ao fim. Mas tem uma coisa que eu considero fantástica, que é a importância que o documentário dedica para Tracy Pollan, a esposa do Michael J. Fox. Uma importância simbólica de luta e uma importância na narrativa de acompanhamento do dia a dia. Eles vão buscar lá desde as primeiras cenas, os primeiros encontros, na série Family Ties, como ela deixa de lado a carreira dela para cuidar da família, e aí depois, claro, teria que deixar de lado tudo para cuidar do Michael J. Fox. Então, esse é um dos grandes momentos. É um documentário que emociona. É uma grande adição para o catálogo Apple TV+. Para Still, nota 8. Eu realmente recomendo. Tem uma boa abordagem base. Eu fiquei com a impressão de que pode ser um documentário complemento aos livros que o Michael J. Fox escreveu, falando sobre memórias, falando sobre sua vida. Enfim, é aquele projeto destaque por atualizar também uma pessoa querida no meio do entretenimento e você acompanhar como está essa pessoa hoje, o que essa pessoa pensa e os projetos também. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Até mais e tchau. Tchau. Tchau.